Oi gente, vou estar meio ofegante nesse vídeo, mas aguenta aí, já tô no trechinho final da minha caminhada e eu tenho conversado muito com a minha prima, Nisse Guimarães Xavier vou deixar ela tagueada aqui, porque ela tá passando pelo processo de menopausa e tá bem puxado pra ela e a gente vem conversando sobre essa aplicação do auto-amor que eu venho há anos estudando no comportamento pra eu conseguir aprender a amar melhor também com o nosso próprio corpo, com a nossa própria saúde e a gente tava conversando sobre essa dinâmica de quando a gente, ah, tô tão estressada eu mereço comer tal coisa eu mereço fazer tal coisa e galera, faz parte, a gente faz isso mas quando isso se torna uma repetição crônica isso vai inflamando e a gente vai adoecendo inclusive mentalmente com um monte de citomas e a gente começou a usar, cara, caminhadinha comer bem, isso sim eu mereço e aí a vida começa a aprofundar essas lições de auto-amor esses dias eu tava vendo uma live do meu queridíssimo Simão Pedro que é um estudioso que eu tenho a alegria de chamar de meu amigo e ele comentando sobre um período que ele teve adoecido que ele tava ruim e a filha dele mandou uma mensagem pra ele dizendo você estaria disposto a morrer pelos seus filhos? pela sua família? ele disse, sim, claro ela falou, então você estaria disposto a viver pela sua família? pelos seus filhos? e viver, galera, inclui o corpo, o autocuidado, o auto-amor o comer bem, o caminhar e a gente olhar pra vida e não se entregar então cada pequena decisão conta ao nosso favor a favor da nossa vida e quando a gente se ama os maiores beneficiados são aqueles que nos amam também ok? já cheguei aqui em casa e olha quem tá florindo aqui esse lindo flamboyant corrigindo foi uma um post que a filha do Simão Pedro enviou pra ele e eu vou deixar logo mais pra vocês porque realmente impacta porque fala do essencial tá bom, gente? e assim pode ser leve não precisa ser pesado mas se for pesado que seja pelo peso da sua decisão de se auto-amar e de escolher viver porque essa vida, galera é pra é pra quem quer viver ficar aqui nesse planeta tá aqui presente rendendo fazendo o que a gente precisa fazer se a gente não tiver uma escolha firme sabe? eu quero viver nesse setembro amarelo é importante a gente lembrar disso porque vem daí e isso aí vem da confiança em Deus que as atribulações da vida elas estão que a filha do Simão Pedro malhando pra gente poder ser melhor logo mais pra vocês porque realmente impacta porque fala fala do essencial tá bom, gente? e assim pode ser leve não precisa ser pesado mas se for pesado que seja pelo peso da sua decisão né? de se auto-amar e de escolher viver porque essa vida, galera é pra tá bom, gente? tá bom, gente? tá bom, gente? tá bom, gente?